Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de mag! É o seguinte família, tamo aqui, certo? Eu vou botar essa chavezinha roxa aqui, com esse addon aqui, que basicamente faz eu ver a aura do survival por 48 metros, mas eu não vou usar pra essa função, vocês vão ver. E com esse addonzinho aqui, pra deixar a chave durando mais tempo, basicamente eu vou levar a chave e eu vou poder ativar a chave na partida, certo? E basicamente quando eu ativar a chave eu vou poder dar window tech no killer, eu não vou ter colisão com o killer. Então basicamente, o que ele vai tapar na janela, eu vou ativar a chave com aquela barrinha aqui, que esse addon me possibilita ter essa barrinha, daí a chave vai ativar e eu não vou ter colisão nenhuma com o killer, é basicamente uma nova forma de dar window tech. Então, eu vou trazer dessa vez aqui com esse intuito e eu trouxe uma partida muito legal pra vocês, que eu consegui fazer muito bem, essa techzinha aí na hora certa perfeitamente e a partida foi muito legal, então espero que vocês gostem, mano. Bora pra partida! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Vamos fazer essa pema dar certo até um Billy. Billy é um bichinho perigoso, não é fácil enfrentar bilote, mano. Meu Deus do céu, vambora, mano, vambora. Será que a gente já pega uma teaser aqui com ele? Se pá, mano, ele correu pra aquele gen, pode crer. Eu queria pegar uma teaser logo nesse coelho, mas eu não sei se ele vai me ver aqui. Ele tá indo pro outro lado do mapa. Eu vou fazer esse gen aqui então, que ele já tá com o caralho atoma, tomou ele é M1zão de bobeira. Ele não é full M2, ele dá M1 mesmo, quer nem saber esse Billy. Quer nem saber, mano. Ele vira em mim, será? Será que ele vira em mim, mano? Acho que não, ele virou em mim. Só porque eu falei acho que não, ele virou. Meu Deus, mano. Ele dá M1 mesmo, quer nem saber esse Billy. Aqui, ó, toma. Caramba, ele deu a volta, véi. Olha que ele deu M1 e depois deu a volta. Aqui, eu não entendi nada. Toma. Nossa, ele tá distribuindo M1 em geral, véi. Não entendi nem nada. Ele vai vir em mim, certeza, mano. Pulei. Não, vai vir em mim, não, vai vir em mim, não. Agora ele desistiu de mim. Ele só deu M1 e vazou, não entendi, mano. Não entendi, véi. Ele não tentou nem dar a serra, mano. Ele provavelmente tá sem bambuso, então. Bambuso ele não tem. Vai ser melhor pra gente fazer a nossa tech, mano. Porém, com bambuso, geralmente o cara pulou mais, né? Mas não sei, vai, vamos ver. Ele já derrubou a mina ali, ó. Perigoso. Bem perigoso, velho. Ele deu M1 nela. Ele até agora não usou a serra em ninguém, mano. Ele só tá dando M1, velho. A mina tem Kindred, gente. Vê geral agora. Tá, tem um cara lá fazendo gen, o outro tá aqui em chase. E agora ele tentou usar a serra, mas falhou miseravelmente. Tá, agora ele tá vindo em mim. Beleza. Vamos correr pra um loopzinho melhor. Vou contornar por aqui agora, mano. Ativou o Tink, ele não tem mais red light dele. Toma. Que isso, mano? O que esse cara tá fazendo? Ok, counteramos bem aqui. Aqui já tem outra pilot. Palete... Eu vou dropar, mano. Vou dropar nada, filho. Vou dropar nada, filho. Já ativou outro Tinkerer dele, mano. Só tem palete bosta aqui nesse jogo, hein. Toma. Ok, quebrou. Aqui tem uma palete muito boa. Toma. Errou, errou. Nota o D, nota o D. Nossa, a palete não é tão boa assim não, viu? Ele não vai conseguir pegar a curva aqui, mano. Não pega mesmo. Ok, 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 ok. Nossa, ele rushou hit. Ele é maluco. Ele rusha hit mesmo, velho. Isso é muito imprevisível, mano. Não dá pra ser previsível. Isso, mano. Ok, ok, ok. Pena que esse mapa não tá com muita janela, mano. Tá meio complicado de fazer o attack porque não tem janela aqui, mano. Mas ok, vai. Ele tá em chase com o cara. Vamos acabar o gerador de filha, que os caras tão dropando palete, viu? Inclusive eu, pegando as paletes horríveis lá. Tô tudo dropando as paletes ruins, velho. Vambora, vambora, vambora. Ok, acabou o geradorzinho. Ele conseguiu derrubar o Bill... O David ali, quer dizer... Bill é ótimo, né? O David... David King. Será que ele vem aqui, mano? A gente ativou o shinkerer dele, já. Agora esse pau eu consigo fazer attack. Ah, ele não vai vir em mim, não? Não quer vir em mim, o cara é uma lenda. Agora eu vou lá salvar o cara, então, velho. Será que dá? Será que ele volta aqui? Não, já estão salvando, já. Vou virar aqui, que ele vai virar aqui, ó. Ele vai querer vir em mim. Não, ele voltou lá no gancho, quer nem saber, filho. Esse Billy não quer nem saber, irmão. Túnel! Ih, cara, vai ligar a serra ali, mano. Na Nia, tá? Ele não tunelou, não. Tadinho do Billy, ó. Do Billy. Eu lá julgando o cara à toa, mano. Tá todo mundo aqui, mano. Tá todo mundo aqui, velho. Não era pra tá todo mundo, era pra ter gente em gerador, pelo amor de Deus, velho. Não faz comigo não, velho. Meu Deus, mano. Vai, 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 vai. Corre pra caralho, corre pra caralho. Vamos fazer aquele gen lá, mano. Ele tá atrás da Nia? Vambora, vambora. Será que eu consigo roubar a Chase pra mim? Será que eu roubo essa Chase, mano? Não sei, velho. Se pá que eu roubo essa Chase, mano. Caraca, o cara sumiu. Meu Deus, ele sumiu. Ah, tá. Toma. Morreu. Ih, morreu. Vou ficar aqui. Nossa, toma essa lanterna aí. Meu Deus, eu não quero tomar hit, não, mano. Ih, eu vou dar bloco, eu vou dar bloco, eu vou dar bloco, eu vou dar bloco, eu vou dar bloco. Morri. Ok, ele tá indo lá direto no Tinkerer, que a gente ativou o Tinkerer dele, tá indo direto lá. Beleza, agora eu que vou tentar acabar esse gerador aqui, então, mano. Tá, ele vai chutar o gerador, pode crer. Ok. Opa, tudo bom? Toma. Toma esse bait aí, então, Bele. Toma só esse bait aí, então, Bele. Ele pula? Será que ele pula? Ele pula? Não, tudo bem, não, tudo bem, não, tudo bem. Agora eu vou pular, hein. Pulei. Deu muito bom, deu muito bom. Agora eu vou vir aqui no gerador, vou fazer o gerador aqui agora, mano. Vou encher o saco desse Billy, velho. Vou encher o saco desse Billy, mano. Vambora. Ih, deu de cara, deu de cara. Ok, ok, ele vai chutar o gerador agora provavelmente. Não, ele vai querer vir em mim, mas ele não vai pegar esse M1, velho. Toma. Not today, Bele. Not today, Bele. Tô brincando contigo, hein. Pelo amor de Deus, hein. É só brincadeira. Toma. Nossa, esse hit pegou. Meu Deus. Meu Deus, olha esse hit, mano. O cara é uma lenda. Vamos encher o saco desse cara agora, mano. Vamos fazer o gerador agora, mano. A gente... Ativar outro tinkerer dele, mano. Bora, 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 bora. Nice. Agora me cura, agora me cura. Meu Deus, que medo. Ele tá vindo aqui. Não, mas acho que tá suave. Tá, já vi onde a outra Nia tá. Esse adon também é bom pra isso. Ok, 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 ok. Curadinho, ele tá na Nia. Será que a gente faz outro gerador lá? Vamos tentar avançar outro gen, mano. A Nia vai cair aqui, velho. Essa Nia vai morrer. Moreu. Moreu, mano. Ó, o gerador tá bem avançadão. Vem cá, Nia. Pelo amor de Deus, vamos fazer esse gen, velho. Vamos ruxar essa pêmba desse gen, pelo amor de Deus, mano. Nossa, esse lugar aqui é terrível, velho. Tem nada nesse lugar, mano. Nada. Tem absolutamente nada nesse lugar. Será que ele vem aqui? Acho que ele vem, mano. Eu vou sair antes. Ó, viu como é que ele foi? Ativamos o tinkerer dele, pode crer. Nossa senhora. Olha ele procurando alguém ali, ele procurando. Olha ele procurando. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele não tem pop, velho. Ele vai vir em mim, mano. Que bosta. Ok, ok, ok. Vamos pegar essa... Essa jungle gym, quer dizer. Que isso, mano? Como é que pegou? Como é que isso pegou, mano? What the hell, velho? Ativamos o tinkerer dele de novo. Ele vai lá pro tinkerer agora, ele vai lá pro tinkerer. Então eu vou fazer esse tirador aqui agora, mano. Vamos ativar o tinkerer dele aqui pra ele ficar maluco. Ele vai ficar sem saber o que fazer, mano. É isso, vamos confundir esse killer, mano. Cara, como é que aquele M1 dele pegou, velho? What the hell? Como, mano? Como? Vamos embora, vamos embora. Ele tá vindo aqui agora, certeza. Tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo. Vou dropar a palete. Mentira, vou nada. Hugo! Hugo! Acabou assim, acabou assim, acabou assim. Noturei, noturei. Na-na-na-na-na-na-turei. Noturei, noturei. Na-na-na-na-na-turei. Acabou, mano. Não tinha nem o que ele fazer, mano. Ele tinha que ir um dos geradores, não tem jeito. Cadê a hatch? Cadê a hatch? Cadê a hatch? Meu Deus, ele tem noed, mano. Ele tem noed, velho. Agora eu entendi porque que ele só dá M1. Agora eu entendi porque que ele só dá M1. A chave não me ajuda a achar o totem, não, né? Não. Óbvio que não. Meu Deus, tem que achar esse noed dele, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, eu acho esse noed dele. In the name of God, mano. In the name of God. Ele não camperou, não. Eu vou lá salvar a mina então, velho. Ele não camperou. E é bom que ele dá o estaco e o bagulho pra pegar. Ah, cadê ele? No nome de Jesus. Tá louco? Caralho, ele sumiu, velho. Tá, vou salvar ela aqui então, mano. Onde será que esse totem tá, velho? A gente precisa achar esse totem. Eu não acredito que salvaram ela, mano. Eu não acredito que salvaram ela. Eu tô muito triste, velho. Eu tô muito decepcionado, mano. Nossa, ele derrubou o B.U. Cadê o totem? Cadê esse totem, pelo amor de Deus, mano? Cadê esse totem, pelo amor de Deus? Tá, outra tá indo lá. Sair, tá. Totem não tá aqui. Aqui já foi destruído, mano. Esse barbecue não vai me pegar, velho. Achei a hatch, achei a hatch. Tá, já sei onde tá a hatch. Eu posso abrir agora e fugir se eu quiser. Mas eu não vou fazer isso, mano. Será que ele campera esse cara? Não, ele não camperou, não. Ele só tá enganchando e vazando, enganchando, enganchando, enganchando e vazando. Vamos salvar esse cara aqui então. Vambora, vambora, vambora. Toma. Nossa, ferrou, velho. Ferrou pra caralho, mano. Ele vai vir em mim? Vai, ele vai vir em mim. Eu preciso fugir na hatch. Toma. Eu preciso fugir na hatch. Eu preciso fugir nessa hatch, mano. Vambora, vambora. David, vem cá. Eu vou abrir, eu vou abrir. Eu vou abrir, David. Eu vou abrir, David. Vem, David. Vem, David. Vai, vai, foge, David. Ele destruiu o Noed. Ele destruiu o Noed. Será que deu bom? Será que deu bom? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pelo amor de Deus. O David fugiu? O David fugiu? Nice. Abri a hatch na cara do Billy, mano. Que cusagem. Meu Deus, os caras vão morrer. Meu Deus. Não, não. O que a Nia tá fazendo? O que a Nia tá fazendo? Meu Deus. Meu Deus, cara. Que vinda burra. Era só ter ido reto, velho. Ele tava no cooldown da serra, mano. Meu Deus. Olha essa Nia fazendo bosta. Olha essa Nia fazendo bosta. Olha essa Nia fazendo bosta. Meu Deus. Meu Deus. Vai, Nia. Rala, rala. Nia, ela já morre no gancho, Nia. Nia, ela já morre no gancho, Nia. Meu Deus. Meu Deus. O que essa Nia tá fazendo, mano? O que essa Nia tá fazendo, mano? Vai, Nia. Vai, 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 vai. Deu bom. Meu Deus, velho. Mano, essa Nia que morreu é muito pipa, mano. Era só ter apertado W. O cara tava no cooldown da serra, mano. Nossa, essa Nia zoando ali no portão do game. Eu fiquei tonto, mano. Nossa Senhora, velho. GG. Que partida foi essa, mano? Tá louco. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos contra um Franny Kroger, man. Ih, já tamo com ele se pá. Dependendo. Cadê esse pinó? Acho que ele tá embaixo, velho. Eu podia chamar ele pra cá, né? Se eu explodir esse gerador aqui, ele vem pra cá, eu acho, mano. Será que a gente chama ele, já? Eu acho que ele vai ouvir meu gerador. Ah, não. Ele tá atrás da Yun Jin Lee. Yun Jin Lee, man. Agora ele virou ali no gerador, mas eu já saí dali. Aqui, nós não é bobo, né? Nós não é bobo. Ok, ele realmente deu a volta aqui, beleza? Vamos pegar essa palha já aqui, então. Ele não vai conseguir esse hit. Não pega. Não busca o hit. Não busca. Não busca, mas será que ele vai continuar em mim? Vai, perfeito. Vamos lá, então. Pegar essa cheese. Pegar o fast vault que eu já caí mais pra frente aqui, mano. Já vou descer e vou pegar a janela ali da frente, velho. A janela aqui é muito boa, mano. Já dá pra gente tentar fazer o endotec aqui, mano. Perfeito, ó. Ele nunca mais vai me achar. Agora que ele se ligou, mas aí eu já dei a volta. Agora é só pegar a palha de volta. Vambora, família. Vambora. Se pá que eu... Se pá que eu só pego o distor... Acho que ele saiu de mim, né? Ah, ele tá em mim ainda. Tá, tá, tá. Ele tava até agora me procurando, mano. O cara tomou ali o endoteczão. Tava até agora ali me procurando. A lenda, velho. Ok. Agora eu não vou dar o endotec diretão, senão vai ficar muito na cara, né? Então eu só vou loupar ele normal. Depois eu dou o endotec de novo. Acho que ele pula. Ele pula. Ok. Já pula aqui também. Nice. Pula aqui essa pemba de volta. Beleza. Agora eu fui de copular que ele vai dar a volta. Uhum, uhum, uhum. Ah. Nossa, ele tá com franquia demais. Não era pra eu ter pulado, velho. Eu achei que ele não fosse dar a volta, mano. Eu falei, ah, ele não vai dar a volta, mas ele deu a volta. É bom, a gente já sabe que ele tá com poça, então vai ficar mais suave agora. Vou entrar aqui de volta. Ih, ele botou uma poça aqui. Que bosta, velho. Mas ok, acho que dá pra pegar a janela lá, velho. Vou pegar a janela porque ele botou poça ali. A gente não vai conseguir bigulhar, mano. Ele deu a volta por lá, perfeito. Vou continuar por aqui, pegar essa palite de volta. Beleza, beleza. Pisamos na poça, mas daí é a vida, né? Ele não vai conseguir pegar a gente aqui. Vou dropar. Agora eu vou pular. Não vou nada. Pô, pena que ele tirou a chave de mim. Como é que eu vou fazer o window tech agora? Ele tá com o Franklin, velho. Ele achou que eu ia só ir pulando direto, mas nota o dei, nota o dei, mano. Eu vou subir agora. Vou loupar ele um pouquinho aqui em cima, velho. Porque aqui tem umas palites boas até, velho. Contando por aqui. Vamos pegar pra cá agora. Beleza? Porque eu sabia que ele ia querer botar poça ali. Então a gente pega a distância desse cara. E agora vamos vir para um dos melhores loopings do mapa, mano. Que é essa pemba aqui. All right, all right, man. All right, man. All right, man. Eu não vou dropar de primeira. Eu vou dropar na próxima. Na próxima eu consigo dropar. Ele vai rushar hit. Então eu vou dropar safe do safe. Caraca, ele respeitou pra caralho a palite, mano. Caraca, eu achei que ele não fosse respeitar porque ele tava rushando o hit aquela outra vez. Eu achei que ele ia rushar isso também. Mas ele respeitou. Ok. Já foi mais um gerador perfeito. Eu vou dar a volta por aqui, né, mano. Esse palite aqui é muito bom porque dá pra ver direitinho o Fred. Então não tem como ele fazer nada contra mim aqui, velho. Eu vou ser grid nesse palite. E vou ter que, infelizmente, usar o Dead Hard aqui, mano. Caraca, esse hit buscou nem ferrando, velho. Nossa, achei que eu não buscava porque esse aqui era um Fred, né, mano. Ok, obrigado, amiguinho. Ele tá voltando. Mano, que pena, velho. A gente no início do vídeo é dar o window tech com a chave, só que... Ah! Meu Deus, dá block, dá block, amiguinho, dá block. Só que ele tinha Franklin desse cara, velho. Meu Deus, ele vai ficar em mim, não vai? Ele vai ficar em mim pra caralho, velho. Ele vai ficar muito em mim, mano. Ok. Eu vou fingir que eu vou descer. Amiguinho, é? Meu Deus, sério mesmo? É sério mesmo que a mina me deu block, velho? Meu Deus, eu ia contornar a palite, mano. O que essa mina tá fazendo, velho? Até travei aqui, mano. O que essa mina tá fazendo, mano? Botou poça, mas eu não tô dormindo na janta, poça. Não adianta, é só perda de tempo mesmo. Ok. Ele tá dando uma revolta muito doida, mano. Ah, já sei o que ele quer fazer. Ele quer... Tá, eu já sei o que ele quer fazer. Ele quer esperar eu dormir. Eu vou contornar pra essa palite aqui, então. Meu Deus, aqui vai ser complicado demais, mano. Ah, não, véi. Meu Deus. Ok. Provável que esse seja o nosso fim trágico, porque ele tá me camperando. Ele vai voltar aqui agora. Eu vou ter que tentar descer e lupar ele o máximo. A gente segurou mais dois geradores com aquela chase lá. E agora ele vai simplesmente tunelar a gente pra caralho. Até nos executar. What the hell, mano? Ele deu o teleporte pra algum gen lá na frente. Eu sei que ele fez isso. Por isso que eu dei a volta por ali, mano. Agora ele vai ficar procurando a gente se pá. Eu vou tentar me esconder, mano. E tentar me curar, velho. Se eu me curar, ele não pega mais, não. Até acabar o último gen, ele não pega, velho. Vambora. Tem que achar alguém pra curar. Ele tá me perseguindo. Isso aí, sério? É sério, mano? O cara é vidente? O cara é vidente? Não, ele não me viu. Ele não me viu. Ele quase me viu, mas ele não me viu. Meu Deus, mano. Ele tá me perseguindo. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo pra caralho, mano. Esse cara quer me tirar do jogo, velho. Esse cara quer muito me tirar do jogo, mano. Não, velho. Não, velho. Meu Deus. Ele tá muito perto de mim. Caralho, mano. Toma esse stun aí. Eu vou tentar segurar. Eu vou tentar segurar pros caras os últimos gen, porque eu vou morrer, velho. Não vai ter jeito. A não ser que eu tivesse adrenalina nessa build. Mas eu não tô com adrenalina, mano. Vou sair pulando. Vou descer. Eu tinha que tentar usar a pedrinha de alguma forma, mano. Meu Deus, velho. Ele tá em mim pra caralho, mano. Eu vou só contornar por aqui e pegar aquele looping lá safe, velho. Sei lá. Vai que dá certo. Eles vão acabar o gen. Será que ele vai lá? Não, não foi. Não foi. Não foi. Mas os caras vão acabar o gen, velho. Eles vão muito acabar o gen. Vou dropar safe. Ele vai voltar e quebrar, obviamente. Tá, agora eu vou tentar jogar o mais safe possível, mano. O mais safe possível. Meu Deus do céu, mano. Que perigo. Que perigo. Meu Deus. O que que esse cara tá fazendo, mano? Ok. Vou dropar safe e vou tentar subir agora que as portas ficam lá pra cima, mano. Vambora, 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 família. Vambora, família. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Subir lá pra cima. Subir lá pra cima. Qualquer coisa eu usei a de rádio aqui. Vou dropar safe. Pra tentar pegar distância e chegar na porta, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Amiguinho. Where? Where is the door? Toma. Beleza, beleza. Corre pra caralho. Corre pra caralho. Ele quebrou. Ele quebrou, mano. Cadê a porta? Não, ele não quebrou. Ele não quebrou. Ele não quebrou. Ele não quebrou. Calma, calma. Eu tenho uma solução aqui. Eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. O Dead Hard. Dead Hard é a minha solução, mano. Dead Hard. Tá, ele teve que quebrar. Ele teve que quebrar, mano. Só que o outro pipo, velho, me obrigou aqui, mano. Ok, ele desceu, ele desceu. Alguém tinha que tancar. Aqui eu vou cair. Aí, tanca, tanca, amiguinha. Tanca, amiguinha. Tanca, amiguinha. Isso, é só tancar. É só tancar. Vambora, vambora. É isso, mano. Vambora. Vou virar aqui e ele não vai conseguir. Perfeito, tá. Agora eu vou tentar ir pra outra porta, mano. Tentar ir pra outra porta nessa pemba, velho. Ele tá vindo em mim ainda, mano. Ele ainda tá vindo em mim, velho. Outra porta tá aqui. Outra porta tá aqui. Vambora, vambora. É só abrir, é só abrir. É só abrir, mano. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tamo bem. Tamo bem, caralho. Not today. Maybe tomorrow or not. Você tá maluco. Ele balançando a cabecinha. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Foi legal. Foi legal, Fred. Obrigado, mano. O cara balançando a cabecinha, velho. Not today, mano. GG pra caralho. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano? A partida é bem legal aí. Acabou que eu não consegui usar a chave nessa última partida que eles tinham Franklin, mas... Boa, a partida é incrível. Não tem como não postar, mano. Espero que tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho